Em um vídeo que estava disponível na internet, o homem passa em frente ao cemitério islâmico, localizado em Guarulhos, São Paulo, dizendo palavras de ódio contra muçulmanos, desejando que eles morressem ou que voltassem para a Síria. Ele, inclusive, afirmou que estava pronto para praticar atos de ódio contra os religiosos. Na denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público Federal afirma que a iniciativa do rapaz se enquadra na lei que tipifica o crime de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que se torna ainda mais grave quando praticado em meios de comunicação ou pela internet. A gravação já foi apagada do YouTube. Se condenado, o homem pode pegar até cinco anos de prisão, além do pagamento de multa.